Fala galera, eu sou o Celso e essa daqui é a Edna Rosa Edna Rosa sou eu E nós somos o Casal Sem Peça Galera, hoje nós estamos com uma notícia aqui muito séria Muito... É, não é tão boa pra gente Mas necessário no momento É, vocês devem ter visto aí na capa já o que que é Vamos colocar a comedite à venda É isso aí, gente Então assim, um ciclo está se encerrando Pra começar um novo ciclo Na nossa vida E não penso que a gente vai parar de viajar não Que nós não vamos São apenas algumas mudanças É, pra gente melhorar E... Então pra isso nós vamos ter que vender a Edith Bom, pra começar vamos mostrar a Kombi por fora E falar o que ela tem também por fora Tem alguns detalhes na pintura que tem que ser feita Deu alguma desbotada Aqui embaixo nós temos caixa d'água Tem uma dessa aqui e tem uma do outro lado de lá São 100 litros de água 50 e 50 Aqui a gente tem uma gradinha Isso aqui é mais pra impedir que as pessoas enfiem a mão Porque daí a gente pode Ficar lá dentro, tranquilo, dormindo, né Com a janela aberta durante o verão, dia quente, por exemplo E ninguém consegue enfiar a mão lá Porque vai ter essa gradinha aqui na janela Aqui em cima nós temos um climatizador Climatizador não É... Exaustor E ventilador Ajuda bastante Ele ajuda, por exemplo, quando tá fazendo comida, né Pra tirar a fumaça pra fora, né A gordura pra fora E se tiver calor E se tiver calor, joga o vento frio pra dentro também Ele serve como um ventilador, na verdade Igual a gente pegou bastante frio lá na Argentina Então não dava pra ficar com a Kombi aberta, né amor Aí eu usava o Exaustor e aí tirava todo o ar quente, né Tudo pra fora Lá em cima nós temos um baú É um baú grande, galera Nós levamos ali Cadeira de praia, churrasqueira Peça de reposição da Kombi E outras coisas mais Ele é bem grande mesmo Lá em cima, não sei se dá pra ver aqui, ó Tem uma placa solar Mais uma placa solar, né Ali nós temos uma placa solar de 280 watts Essa daqui, ó E ela já supe totalmente a necessidade nossa aqui da Kombi Inclusive pra manter a geladeira ligada E a gente tem essa outra placa aqui Por quê? Quando nós fomos pra Argentina A gente precisava de mais energia Por causa do nosso Starlink Antena via satélite Internet via satélite E aquela ali só não dava conta pra manter a Starlink Então a gente colocou isso aqui E aí foi de boa Manteve a gente lá Então, ou seja Se a pessoa não tiver Starlink Alguma coisa assim Vai sobrar energia Vai dar até pra vender Porque a gelade lá eu uso pra secador de cabelo É, a gente liga Ela liga até secador de cabelo ali dentro, galera Outra caixa d'água que eu falei aqui Aqui também tem outra gradinha Que pode deixar a janela do banheiro aberta A gente já vai mostrar o banheiro lá dentro E aqui fora de mudanças é isso aí Vamos mostrar Ah, tem a escadinha aqui também Essa escadinha aqui é pra subir lá em cima Pra ter acesso ao baú Então fica bem prático com essa escadinha aqui Vamos mostrar lá dentro agora E agora galera Vamos mostrar a parte de dentro aqui A gatinha já está lá Então, começando pela parte da iluminação Então, ó Tá tudo funcionando Três luzes aqui no teto E tem uma luz aqui Nessa beiradinha Que é pra hora que abre a porta Ela fica fácil pra entrar, né? Porque senão a gente teria que entrar no carro e ir até lá Pra ligar Mas então a gente tem uma luz adicional aqui E às vezes tá num lugar No meio do mato, por exemplo A beira do rio Aí tá muito escuro Aí acende aqui E pronto No banheiro também tem uma iluminação ali Qualquer lugar que vende água E trocar só o líquido Porque geralmente eles não aceitam galão de outra marca, né? Mas eles aceitam você comprar o líquido E pra fazer a troca Ali também tem um botijão de 5 kg É o P5 P5 Isso É armários aéreos aqui com push lock, tá? Essas travinhas funcionam super Nunca abriu Nunca abriu Nós passamos lá nos 73 malditos da Argentina E olha que foram os 73 malditos mesmo 73 malditos é hippie, galera É história de terra Hippie daqueles terríveis E nenhuma delas soltou, abriu ou quebrou Nada disso, tá? Nunca quebrou nem nada Nada Funciona perfeitamente, tá? Ah, aqui tem um paneleiro nesse cantinho, tá? Ele é fundo, tá, gente? Dá pra encher Eu coloco todas as panelas aqui Até panelas de pressão Hoje tem um pouco aqui pra baixo Mas é porque eu não tive tempo ainda de organizar direito Aqui tá o climatizador que eu falei, galera Ele abre ali, né? É uma clarabóia, né, amor? É uma clarabóia, a verdade Na verdade, é uma clarabóia É clarabóia E ele tem a função de ventilador e exaustor Ali tá no ventilador E tem duas velocidades no ventilador Tem uma mais fraquinha e uma mais forte Delícia, tá? No verão aqui no Brasil, isso daqui ajuda muito E também tem a parte de exaustor Exaustor tem três velocidades Tem essa bem forte Gente, não deixa embaçar os vidros Não deixa ficar quente aqui, nem nada E é bom que ele puxa toda a gordura que fica aqui dentro Isso, essa telinha aqui, né, amor? Tem que lavar sempre É Se limpar a cada um mês, né? Aí tem três também Três de velocidades E tem uma brincarquinha E tem uma brincarquinha Tá? É... Continuando aqui ainda Tem... Esse guarda-roupa aqui A gente usa ele pra colocar toalhas Essas coisas E roupas de inverno E secador de cabelo Então, aqui dentro tem bastante coisa Que de inverno a gente... Mostra o secador de cabelo funcionando aí Ah, é mesmo Peraí, deixa eu mostrar pra vocês Eu acho que tem até no vídeo, né? Que eu já mostrei Mas eu vou mostrar pra vocês ver Que funciona Que eu uso É claro que esse secador de cabelo também Ele não é daqueles potentes, não E tem outra coisa Eu tenho também uma escova... Giratória Giratória Potente, ela tá... Ela é de mil watts e funciona Ela funciona perfeitamente, ó Não, tem que ligar o inversor aqui O inversor a gente liga aqui embaixo Aqui, gente, ó Ele faz um barulhinho É só Então a garota seca o cabelo dentro da Kombi Cabelo dentro da Kombi, tá, gente? Então, mulheres, ó Tá? A aquisição aí vale a pena Ó E aí, aqui tem guarda-roupas Tá? Eu coloco nas bolsinhas, né? Pra não pegar poeira Mas não entra poeira aqui, não Nunca peguei Eu sempre tiro tudo Tá sempre limpinho Então... Tá tudo assim Arrumadinho aí Vocês podem ver Temos também as cortinas 100% blackout, né? Eu já até abri aqui Pra dar uma iluminada Mas elas funcionam perfeitamente Mantém tudo isoladinho, ó Tá? Tudo fechadinho Quando fecha ali não vê nada de luz Não vê nada Aí tem essa aqui Que vai até lá E tem uma outra Que pega na frente todinha Ali na frente, então, galera Tem um tecido Igual esse blackout Que a gente coloca toda a volta aqui, ó Então na hora de dormir Fica tranquilo Que não vê nada De fora pra dentro Não vê nada E detalhe Quando desligar as luzes Se tiver no mato Nós ficamos Em vários lugares na Argentina, né? Que não tinha luz Iluminação, assim, pública Só da lua Gente do céu Tem que abrir um pouquinho Pra entrar a luz da Lux É, você falou assim Abre um pouquinho Porque aqui tá muito escuro Muito escuro Aí tem o banheiro Né? O banheiro Eu O porta-pote tá de molho É Aí tem a duchinha Pra tomar banho sentado Tá, gente? É, o banho aqui, galera É sentado Então tem o porta-pote Aqui é o banheiro químico Eu vou pôr uma foto aqui Da gente sentado nesse banheiro É Aí tem o banho sentado Aí tem a duchinha ali Aí tem a duchinha Pra tomar banho sentado Vamos explicar como é que funciona Essa duchinha E a ducha Explica aquela bombinha Nós não temos o aquecedor de passagem É, aqui não coube o aquecedor de passagem Na verdade Porque a gente até queria Só que não tem lugar Não tem lugar Aí O que a gente faz? Tem essa bombinha aqui Era uma bombinha Bombinha Pequenininha mesmo A gente esquenta a água no fogão E nós temos um balde Aí nós colocamos o balde aqui assim Ou ali no canto Coloca a duchinha lá dentro E ali tem um botãozinho De liga, de liga Pode apertar aí Liga a bomba E já vai mandar a água lá pra cima Então fica bem tranquilo Se tiver no Brasil Um lugar mais quente Onde é certeza que a água vai estar quente A água da caixa vai estar quente Tem a opção de virar aquele monocomando pra cá Que daí vai usar a água da caixa Que vai ligar a bomba ali No Brasil raramente usa esquentar água A gente usou várias vezes a água da caixa Então é só virar aquela válvula pra cá E abrir Aí ela vem direto da bomba Não precisa esquentar nada Do lado de cá Nós temos Ah lembrando também que o banheiro Ele é todinho isoladinho Tá gente Não vaza água pra lado nenhum Eu isolei ele com laminado PET Ele é muito fácil de limpar Tá bem aqui Deixa eu mostrar aqui Tá no cantinho Tá com papel ali Porque nós paramos num camping E eu fiquei com medo de bicho E a Regina ficou com medo de entrar bicho por ali Eu fiquei com medo A gente tem até a tampinha Só que não sabia onde tava Ela tá guardada em algum lugar Tá guardada na tampinha É aquelas tampinhas de tanque mesmo É Depois que a gente vai usar da Argentina Tem muita coisa ali Que sumiu né De cá nós temos um cooktop O fogãozinho O fogão ó Tá Então ele funciona desse jeito Tá gente Eu fiz ele dobrável assim Porque se fosse de uma vez só Ele ia bater aqui ó Ele não ia abrir Então eu tive que fazer ele dobrável aqui Aí também é Acende direto galera No Como se fosse um fogão de casa mesmo Exato Porque ele tá ligado no inversor Aí temos a geladeira Geladeira de 45 litros Olha tem a congeladora aqui Tá suja agora Assim cabe bastante coisa O suficiente pra uns 5 dias de viagem Tem que dar 5 dias Se a pessoa for econômica Uns uma semana Tem também a gavetinha Gaveta É aqui onde a gente guarda talheres Tá Cois assim Né Do dia a dia Do lado de cá galera Tem uma mesa Filma aqui pra mim Por favor Tá aqui Não pode ficar aí dentro mesmo Aqui galera Ou ele abre assim E a gente apoia Essa madeira Aqui ó Olha que bacana gente Pra tomar um cafezinho aqui do lado de fora As vezes para em algum lugar Quer fazer um lanche rápido Tem uma mesinha Ou A gente pode usar ela aí dentro E se tiver com chuva Ou levantou Não quer ir lá fora ainda Aí a gente põe É a mesma mesa Só troca o lugar Então a mesa adicional aqui dentro Fica muito fácil Pra gente tomar um café aqui dentro Sentadinho aqui ó Vamos continuar filmando Pera aí que o Celso vai pegar Ah tem que tirar de sua tábua Daí Pode ir Encosta Daqui E agora Vamos mostrar também A outra parte O Celso vai explicar Eu vou filmar Que é a parte Elétrica né amor Então galera Agora o Celso vai explicar pra vocês A parte elétrica A parte elétrica Vai lá amor Olha aí que lá em cima Tem duas placas Uma de 280 E uma de 150 Acho que eu não falei 150 de trás Então dá 300 e 430 Eita lasqueira Olha que lixo galera Nós temos a A parte do Da bateria Tem esse A gente não mostrou A cama funcionando Ah é mesmo Falta mostrar a cama Mas aqui a gente tem Bateria de 240 amperes Usina de 50 amperes Esse aqui serve pra carregar Deixa eu mostrar de pertinho Pra carregar a bateria Essa bateria aqui Na energia 220 É uma energia convencional Ele transforma A energia convencional Em 12 volts Pra carregar a bateria Caso você esteja Num lugar que Não esteja pegando sol Ou que esteja Nublado demais Você carrega sua bateria Com esse equipamento aqui Aqui tem um controlador De carga MPPT Esse aqui é um MPPT original Então ele é muito bom Ele tá ligado na placa De 280 watts Pra carregar a bateria Aqui embaixo Também tem Um controlador de carga menor Ele é de Se não me engano Ele é 30 amperes Ele não é MPPT Mas ele também funciona bem Ele tá ligado na placa De 150 É que agora não tá conectado lá Mas ele funciona Na placa de De 150 amperes 150 watts Quer dizer Aqui a gente tem Disjuntores 12 volts Esse aqui é feito Exclusivamente Pra automóvel Automotivo Não é de casa Tem gente que liga Aqueles de casa Só que eles não funcionam Eles não desarmam Se o carro pegar fogo Der um curto circuito ali Ele não desarma Esse aqui desarma Então se der algum curto aqui Desarma tudo Então tem 3 aqui Aqui desarmou Desarmou Aqui já tá desarmado Porque não tá conectado A placa Mas é só ligar aqui Liga aqui Liga aqui E ele volta tudo Então esse aqui desarma Se der algum curto Na nossa casa aqui Aqui tá ligado Ah, tem aqui O inversor Ele é um inversor De 3.000 watts Pico de 3.000 watts Na verdade Ele mantém estável 1.500 watts Ou seja Um secador de cabelo De 1.500 watts Ele roda tranquilo Uma ferramenta Por exemplo Uma serra circular Ele toca também Furadeira Eu já liguei aqui nele É tranquilo A nossa geladeira Tá ligada nele Um detalhe Nossa geladeira aqui Direito pra cá Ela é 220 galera Nós não transformamos Ela não está transformada Então ela está ligada No inversor E igual eu falei Aquela placa de 280 watts Ela mantém a geladeira tranquilo Mantém o secador As luzes aqui de dentro Carrega notebook Celular Tudo Então aquela placa de lá A 280 é suficiente Mas a de 150 Sobe energia Aqui na nossa casa É isso aí Temos espaço Né amor Você fez a cama Pra utilizar o baú Embaixo dos dois lados Né Isso aí Deixa eu mostrar aqui também Deixa eu ficar Aqui galera Tem um painelzinho De controle Que é onde a gente Desliga as luzes Aqui desliga A bomba Aqui desliga O exaustor O exaustor O clara boia Esse aqui Tá pra ligar qualquer coisa Ainda não tá ligado E esse aqui Desliga esse botãozinho Pra não ficar A noite na hora de dormir Então eu coloquei aqui Pra desligar esse visor aqui Pra não ficar incomodando a gente E aqueles outros lá USB Aqui tem um 12 volts Pra ligar Qualquer coisa Daquele tipo de conexão Cigarrete Que fala Aqui tem mais um galera Deixa eu mostrar aqui Carregar celular Deixa eu não tá ligado Pra carregar celular aqui E aqui tem mais um 12 volts O cigarrete Então Aqui tem as Pra controlar as luzes Deixa eu mostrar aqui Ó Eu consigo desligar Cada uma delas Aí tem a tomada Pro secador Essa aqui é 220 O inversor é 220 Aí Tem a parte elétrica aqui Acho que já foi Já foi A cama Agora eu vou mostrar a cama Como é que ela funciona Aqui atrás A gente tem dois Duas travas Que a gente tem que abrir e fechar Deixa eu mostrar aqui Mostra também Deixa eu ver se dá pra mostrar Aqui ó Aí tem essa travinha aqui Eu tenho que soltar ela Porque ela fica assim Pra ela ficar mais firme no banco Pra não ter perigo do banco ir pra trás Então solta aqui Solta do outro lado Que já tá solto ali Meu bem Tem também ali Uma tomadinha USB Pra quando a gente tá na cama Também Vamos mostrar a cama Primeiro Tá Vamos lá então Depois ele mostra pra vocês Então agora Depois que tá pronto ali Esse pouquinho aqui Ele serve de apoio pra cama Então a gente coloca esses dois Toquinhos aqui E puxa a cama A gente encaixou lá A gente tem dois pezinhos aqui Ó Tanto que é fácil gente Posicionou lá Quando a gente tá no dia a dia Eu mando isso aqui E já tá pronto pra dormir Ó Ó Ó gente Tranquilo Eu tenho 1,78m Ó Não fica com o pé pra fora da cama Tá gente Ele tem 1,78m Ela é de quantos de largura meu bem? 1,15m Ela é de 1,15m de largura Tá gente É bem Cabe nós dois É tipo Uma cama convencional Ela tem 1,36m de largura Então a gente perdeu mais ou menos Uns 20cm Em comparação com uma cama convencional Mas dá pra dormir de boa Sim Pra gente que tá viajando A gente tem as paredes da Kombi né Então na hora que você vai rolar Você rola e já encosta na parede Então Não tem perigo É confortável pra dormir Isso aí Ó Pra desmontar a cama aqui Fecha o pezinho Ó Trava Puxa Puxa E Gira os toquinhos Ó Guardou 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 Pronto O modo sala Tá ativado Lembra de travar né Pra não Não danificar o banco E tá pronto O modo viagem É isso aí Agora vamos pra parte da frente Deixa eu mostrar aqui atrás Ah tá É mesmo Tem aquela Galera Uma coisa que eu esqueci de falar É isso aqui Que eu coloquei também Ele é um Carregador USB Tem um botãozinho aqui De liga e desliga também Pra não ficar a luzinha acesa na cara Né No nosso rosto aqui Na hora de dormir Que a cama fica bem aqui Então eu consigo carregar meu celular Qualquer outro equipamento Tá aqui Essa tomadinha aqui Ela tá ligada na bateria do carro Então é uma forma da gente economizar A bateria da casa né Às vezes você tá com a bateria Baixa aí da casa Tá sem sol Liga na bateria do carro Tem mais um lá na frente Lá que a gente já vai mostrar E aí galera Aqui na frente Da cabine né Cockpit A gente tem dois bancos Esse é o banco do Siena Nós trocamos ele né Colocamos esse banco Ele é bem mais confortável Pra dirigir Pra andar né Pra viajar A alavanca runner Esse aqui não é a runner Mas é como se fosse aquela alavanca De engate rápido Ela é bem legal Pra engatar as marchas aqui né Fica bem mais prático Mais fácil A gente também tem Bauzinho aqui na frente Esse baú aqui Pode se carregar qualquer coisa Sapato A Ergina carrega As anilhas dela Os equipamentos de musculação Meus dumbbells e anilhas Meus cliente treino Um instintor de incêndio aqui Pra qualquer incidente né Aqui no meio Não sei se vai dar pra ver Mas a gente também tem um baúzinho Deixa eu tirar aqui Aqui a gente carrega todos os nossos sapatos também né E macaco também tá ali E algumas outras coisinhas Que a gente vai precisando dar Durante a viagem Então tem um espaço gostoso aí A gente passa o bom Porta refrigerante Tem dois aqui Tem dois Durante a viagem né Só dele aqui Aqui embaixo a gente também fez um Uma prateleira né Acho Uma prateleirinha Esse aqui não vem na Kombi galera Esse aqui foi a gente que colocou aqui Porque pra colocar alguma coisinha Principalmente a parte de eletrônicos O nosso kit É fio Essas coisas Tomadinhos Aqui a gente fez um baú Esse baú vem na Kombi Só que ele vem pequenininho Não cabe nada Esse aqui é bem grande Esse aqui eu arranquei aquele baúzinho O Porta do vasilho original E fiz um de madeira Então ele tá bem até lá no fundo mesmo Ficou maior aqui Então cabe bem mais coisas aqui Eu coloquei uma luzinha aqui Essa aqui é ligada na bateria do carro Tem um som Câmera de ré Deixa eu mostrar aqui Já vai ligar Tá sujo aqui um pouquinho A gente tava na roça Lá no terreno Olha lá Ele já tá mostrando a câmera de ré lá atrás Eu posso desligar a câmera de ré Já desliguei Agora ele vai ligar só o som Então esse botãozinho aqui É o que liga a câmera de ré E aqui é o que liga o som Por que a gente fez isso? Porque a gente pode andar Durante a viagem né Às vezes a gente tá em alguma pista Algum lugar que quer ter uma visão lá atrás Porque a gente não tem visão direta aqui por trás Então pode ver pela câmera Sem a necessidade da gente ter Que o certo é engatar na ré do carro né Como a gente não fez isso aqui Fica mais fácil pra viajar Aqui a gente desliga tudo Eu desligo aqui e desliga tudo Carregador USB também Pra carregar algum equipamento Durante a viagem Esse que tá ligado na bateria do carro Eu acho que aqui no cockpit é isso mesmo Sozinho ali né É isso aí Galera só um detalhe que eu esqueci de falar aqui Durante a gravação É que a nossa Kombi Ela tá documentada pra Motorhome Então ela é uma Kombi Home documentada Bom é isso aí então galera Se você gostou aí da Kombi Gostaria de ter ela pra você Pra poder viajar um mundão Nós ficamos seis meses e me ir na Argentina né Com ela Tinha tudo que a gente precisava lá dentro Rodamos dezesseis mil quilômetros Só precisava de gasolina e comida É isso aí A gente tá vendendo ela por sessenta e cinco mil A gente negocia também né O interessado que quiser A gente manda vídeo Responde alguma dúvida que quiser A gente vai colocar o telefone aqui na tela também Pra entrar em contato com a gente E na descrição do vídeo A Kombi se encontra na cidade de Uberlândia Minas Gerais A gente leva Assim combina também né Até quinhentos quilômetros a gente leva de boa Mais que isso aí a gente combina A questão da entrega A gente leva Combina até no comprador É que se for lá no Mato Grosso É longe né A gente divide combustível É É longe Porque o combustível no Brasil tá Seis reais galera A gente deu a seis reais ontem Bom é isso aí então galera Qualquer dúvida aí Deixa um comentário Entre em contato no Whatsapp É isso aí Se você gostou desse vídeo aí Dá um joinha também pra gente Pra curtir Pra ajudar a gente aqui A crescer nosso canal Tá bom Fique com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau.